Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Ivone. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como preparar nitrogênio líquido. Também vou ensinar vocês para que ele serve e vou explicar a vocês como utilizar direitinho, tá? Para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para receber todas as nossas notificações de novos vídeos. Vou deixar um convite aqui também para vocês nos seguirem lá no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável. A gente espera vocês lá também. Então, vamos para o vídeo de hoje. Gente, é muito simples esse adubo. Nós vamos precisar apenas de água, dois litros de água, tá? Na garrafa pet. E nós vamos utilizar a torta de mamona. Para quem ainda não aprendeu a preparar essa torta de mamona aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Clica aí para vocês aprenderem direitinho. Totalmente orgânica, tá gente? Nós vamos pegar a torta de mamona. Ó, com o auxílio do nosso funil, a gente vai acrescentar quatro colheres de torta de mamona. Pega essa mais do fundo, que está mais fininha, facilita passar aqui no funil, tá? Duas, três, quatro. Quatro colheres de sopa, tá pessoal? Vocês sempre falam aí que eu esqueço de falar a colher qualquer, então é a colher de sopa, tá? Vamos pegar quatro colheres de sopa bem cheia para dois litros de água. Vamos fechar aqui rapidinho e dar uma agitada para misturar bastante. Gente, deixa eu passar uma informação para vocês. Vocês sabiam que o nitrogênio que contém na torta de mamona é muito maior do que o nitrogênio encontrado no esterco bovino e ainda maior do que o encontrado no esterco de aves? O esterco bovino, ele tem 1,5% de nitrogênio. O esterco de aves contém 2,5%. E na torta de mamona contém 5% de nitrogênio, gente. Então ela é muito mais forte. Toma muito cuidado aí na hora que vocês forem aplicar, aplicar direitinho, tá? Feito isso, nós vamos aguardar 5 dias, tá? Vamos deixar no local escurinho durante 5 dias para que ele possa curtir e assim ficar pronto para ir para as nossas plantas. Aqui, ó, eu já tenho um aqui, ó, que já está curtido, gente, ó. Coloquei na garrafa de vidro. Está bem curtido esse aqui. Agora a gente vai fazer a aplicação. Como eu falei para vocês que esse adubo aqui é muito forte, agora a gente vai fazer uma diluição desse adubo aqui. No caso aqui, ó, tem 2 litros. Como aqui tem 2 litros, a gente vai diluir ele na proporção de 10 por 1. Ou seja, aqui tem 2 litros de adubo, a gente vai diluir ele em 20 litros de água, tá? E aí vai estar pronto para a gente fazer a rega aqui das nossas plantas, que é o que vocês vão acompanhar agora. Olha só, pessoal, aqui nós temos 20 litros de água e nós vamos despejar todos os nossos 2 litros de adubo, tá? Se você fizer nessa proporção, não vai ter erro. Você não vai errar aí na hora de aplicar, tá? Não vai matar as suas plantas. Vamos agitar bem aqui, ó, para ir todo o adubo. Vamos misturar bem, ó, para ficar bem homogênea a nossa mistura. Nosso adubo aqui, tá? Feito isso, pessoal, nós vamos regar, tá? Lembrando, gente, que essa mistura aqui você pode aplicar em todas as plantas, tá bom? Nas suculentas, nas frutíferas, nas hortaliças. Vamos lá. Lembrando que essa mistura aqui você pode regar todas as plantas. Pode regar as frutíferas, suculentas, pode regar as hortaliças. Qualquer planta você pode regar, tá? Hoje eu vou regar aqui, ó, as nossas mudinhas. Por quê? Esse adubo que a gente fez aqui, rico em nitrogênio, ele ajuda na formação de raízes, tá? No desenvolvimento das raízes, tá bom? Então, é excelente para as mudas, tá? Vamos regar todas as nossas mudas. Aqui é umas estátuas que eu estou preparando mudas. Quem souber de que são essas mudinhas aqui, ó, deixa aí nos comentários, tá? Vou fazer vídeo com elas logo, logo para vocês. Então, já vou deixar aí esses polezinhos, ó, perfeitos, gente. Terra preparada aqui que eu mesma preparei. Estão lindas. Então, eu vou regar agora também o nosso pé de giló e já dar mais uma dica para vocês sobre os benefícios aqui do nosso adubo rico em nitrogênio. Gente, olha só que coisa mais linda, pessoal. O nosso pé de giló, gente. Olha isso. Uma única mudinha que sobrou de outras que a gente fez um plantio, eu deixei aqui, ó, plantei no cantinho, fui cuidando e olha só o resultado. Vamos adubar ela com o nosso adubo rico em nitrogênio que a gente acabou de ensinar para vocês. Esse adubo, gente, ele tem a função também de favorecer muito aí, ó, os frutos, tá? Na formação dos frutos e também na formação das sementes. Então, você quer cultivar um fruto para colher as sementes, para fazer um novo plantio com as suas próprias sementes, use esse adubo que você vai ter muito resultado. Outra função muito importante do nitrogênio é que ele vai fortalecer as folhas, ó, e o caule, tá, gente? Vai deixar um caule mais grosso, mais resistente, vai deixar as folhas mais viçosas e o caule estando bem resistente às folhas também vai ser mais difícil as pragas atacar as suas plantas. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que este vídeo seja útil para vocês aí e que vocês apliquem direitinho aí nas plantas de vocês. Eu vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo.